Olá, minhas princesas! Sejam muito bem-vindas ao canal Estilo Rosa. Meus amores, o vídeo de hoje vai ser super rápido, é de uma resenha que uma leitora me pediu para fazer, que é do perfume da linha Mulher e Poesia, por Vinícius de Moraes, Morena Flu. Meus amores, eu não tenho ele na embalagem nova, eu tenho ele na embalagem antiga, mas, por amor a essa leitora, eu resolvi gravar assim mesmo e fazer esse vídeo. Bom, meninas, ele é assim, eu peguei uma revista para mostrar para vocês, ele é assim hoje, lindo, esse vidro lindo. Ele é 50 ml e a sua essência é floral jasmin com doce sensualidade da baunilha. Bom, meus amores, é um perfume muito gostoso mesmo. Agora eu vou dar a minha opinião sobre o perfume, né? Esse perfume aqui eu conheço há muito tempo e eu me surpreendi, me surpreendo até hoje com a sua qualidade, a sua durabilidade, fixação e o seu preço. Bom, meus amores, ele, nessa campanha aqui do mês 4, da campanha 4, né, ele está R$ 36,99. Olha o valor desse perfume, meus amores. Eu estou até querendo comprar outro, porque está muito barato. É um perfume muito gostoso mesmo. Uma delícia. Nossa, vale muito a pena ter esse perfume. Bom, meus anjos, a fixação dele na minha pele dura até o outro dia. Como assim? Eu uso, assim, uma quantia bem generosa de perfume, né, quem me conhece sabe. Então, esse perfume dura, assim, mais ou menos, assim, na minha pele, 10 horas. Eu já fiz o teste. Até em dias de calor ele tem uma boa fixação e durabilidade. Porque, assim, meninas, tem perfume que nós compramos, né, que é muito caro. Então, se ele dura só 3, 4 horas, dependendo, você tem que reaplicar esse perfume. Você não precisa reaplicar ele. É um perfume que é bem durável, como eu já falei pra vocês. Eu já testei ele de passar, assim, a noite pra sair. No outro dia, quando eu acordei, tava no pescoço, na minha roupa. Quando eu tirei a roupa pra lavar, tava, assim, bem impregnante na roupa, que deu até dó de lavar. Tá? Então, esse perfume, ele tem muito isso. Ele é muito marcante. Ele tem um cheiro, assim, muito... Muito... É, como que pode dizer, meninas? Um cheiro muito gostoso. Ele impregna mesmo na pele. Então, você fica bem cheirosa, bem radiante. Antes de você passar, todo mundo fala, Nossa, que perfume é esse? Que perfume gostoso? Tem muitas pessoas que conhecem, mas tem muitas pessoas que não conhecem. Acho até que é perfume importado, de tão bom que ele é. Então, meninas, ele tem uma fixação muito boa. É um perfume barato. Eu vou comparar aqui. Eu tenho um perfume... Eu tô falando aqui pra vocês. Não é que eu não gosto desse perfume. Eu gosto muito do cheiro desse perfume. Mas é um perfume que eu paguei muito caro. Tem muitas pessoas que conhecem esse perfume, que é o Sol de Viver, de Natura. É da Natura esse perfume. Eu paguei nesse perfume muito caro. E ele é muito gostoso. Mas ele não tem uma fixação boa como esse morena flor. Não tem. Não tem. Esse aqui, na minha pele, dura só 5 horas. E tem que reaplicar. Então, se não compensa, por quê? Acaba muito mais rápido. Então, você paga caro de um perfume. Vai R$100, R$80, R$90. Se é um perfume que você usa 5 horas. Principalmente aquelas pessoas que trabalham, né? E quando vai ver, cadê o cheiro do perfume? Esse aqui, infelizmente... Eu não sei se a Natura tá mexendo nas suas fórmulas. Se tá dando mais fixação. Mas esse perfume não fixa muito. É 5 horas estourando. Já esse, morena flor, dura muito na pele. É um perfume confortável. É um perfume que você pode, amiga, se jogar. Pode usar pra ir pra um casamento. Sai com o marido. É ir pro shopping. Pra onde quiser. Que é um perfume, assim, muito bem-vindo em qualquer lugar. É um perfume que pode se dizer um perfume coringa. É um perfume, assim, que vale a pena ter na penteadeira. Né? Eu vou mostrar pra vocês a embalagem aqui, né? Que o meu, antiguinho, nem existe mais. Então, é um perfume que vale a pena, minhas lindas. Então, meus amores. É um perfume, assim, que surpreende. Essa linha Mulher e Poesia é maravilhosa. Como os perfumes da Avon são. Mas esse morena flor, particularmente, pra mim, é um dos melhores perfumes da Avon. Ele é muito bom mesmo. Bom, minhas lindas. Era isso que eu queria falar pra vocês, né? Dar esse... Essa pequena resenha, esse pequeno recadinho sobre esse perfume. Minhas lindas, é... Eu tô devendo muitos vídeos pra vocês de resenha. Eu tenho muitas resenhas. Agora, vocês vão ver agora uma sequência de vídeos de resenha, de dicas. Porque tem muitas pessoas que estão me pedindo esse tipo de vídeo. E eu tô devendo, né? Tem muitas diquinhas aí que tá pra vir aí pra vocês. Tem resenhas de produtos que eu comprei. Que eu vou... Eu vou vir aqui e vou gravar pra vocês. Então, é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá o meu like pra saber se vocês gostaram desse vídeo. E se inscrevam no meu canal. Porque assim vocês vão receber os meus vídeos de primeira mão. Boa, meninas. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até lá. Beijo. Tchau.